Música Ministra de Negócios Estrangeiros de Austrália, Penny Wong, Rassour Malho, Presidente da República José Ramzorta, sexta semana, rodicolha com a boa cooperação bilateral entre Timor-Leste e Austrália. Penny afirma que o senhor visita a consolida na faixa cooperação entre Timor-Leste e Austrália no dernação vizinho. Eu queria dizer que é um grande prazer estar aqui em Timor-Leste. Essa é a minha terceira visita. De duas são o Ministro do Forneiro e uma é o Ministro do Forneiro. Uma boa reunião com o Presidente, discutiu como podemos continuar a trabalhar juntos, dado que a nossa parceria compartilhada, compartilhamos uma região e compartilhamos o futuro. Ao fim do encontro, o Ministro de Negócios Estrangeiros de Austrália continua ao encontro do Cefio Governo, com a boa cooperação serviço entre Timor-Leste e Austrália. Aderito Ximenis, bem-vindo Ximenis, Ximen.